Fala galera, beleza? Anderson na área chegando com mais um vídeo aí no canal de TG Car. Você lembra aí desse i30 aqui há uns 15 dias atrás? Como é que ele tava? Todo desmontado, aquela bagaceira toda. Vou colocar as imagens aí só pra refrescar a sua memória. Vou mostrar o interior desse carro. Você vai se assustar. Ó. Mano. Olha só como é que ficou o i30 aí. O interno dele, todo no branco gelo. Não nojo, hein cara? Não nojo. Olha a tapeçaria do carro. Linda demais, cara. Ó, acabamento de porta. Falta fazer o volante. Aqui vai ser... Black piano. Black piano também. Pra acompanhar o painel. Eu tô sabendo que vai fazer a setinha aqui ainda. É laranja? Vai ficar laranja? Então, falta a setinha. O volante. Olha aqui o painel aqui, ó. Black piano. Feito uma pintura automotiva aí, ó. Tudo no branco gelo. Ó que beleza aí, ó. Entrada de porta. Tapeçaria aí toda zero, zero. Muito boa aí a costura aí, ó. Do tapeceiro. Filé o carro aí. Não dá nem pra acreditar que esse carro aqui era aquele carro que tava naquela situação. Todo zoado, todo desmontado. Vamos dar um giro aqui no carro aqui e mostrar o outro lado dele também. Ó. Livre demais, né? Olha aí. Toda a interna do carro aí modificada. Foi pintada essa peça aqui, ó. Aqui foi pintada de black piano. Aqui parece que manteve a cor original. É. Aqui é o couro e aqui é o original. Aqui foi o branco e aqui é o black piano. E aqui os puxadores também black piano. Difusor de ar. Console, central. Nossa. O teto fez alguma coisa ou não? Não, o teto original. Mas ele já tá querendo fazer preto pra acompanhar com os detalhes pretos do carro. Ô louco, hein, mano. Aí. Caramba, esse carro aqui tá muito louco. Muito louco, muito louco. Gostei mesmo. Então é isso aí, galera. Passei aqui na Logarage aqui somente pra mostrar o interior do i30. Mostrar que o serviço aí foi finalizado. E pra contatos aí, Augusto, como é que faz aí? Fala aí pra nós. Pode entrar lá via direct no Instagram, né? Que é arroba Logarage Custom ou pelo telefone mesmo. Você vai pôr na descrição do vídeo aí. É, mas pode falar o telefone aí. É 951228399. Então é isso aí. O contato aí da Logarage aí. Pra quem interessar aí em fazer customização, farol, suspensão a ar. Toda modificação aí, personalização de carro eles fazem aqui, beleza? Então, vamos finalizar mais esse vídeo aí. Concluído o serviço aí do i30. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Um abraço pra todos. Tchau. Fui, galera. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri